Eu não posso deixar, sou vindo em que ela é de agente, mas tudo o que eu tenho, eu vou rechar. Deve a reino ou de mim, eu sou mais um doido, porque eu pago bem. Se tu és desconfiar, não há uma minha casa, não há um beijo de mim. Deve a reino ou de mim, eu sou mais um doido, porque eu pago bem. Se tu és desconfiar, não há uma minha casa, não há um beijo de mim. Deve a reino ou de mim, eu não posso deixar. O vinho é que ela é de agente, e o vinho é de agente, e o vinho é de agente. Deve a reino ou de mim, eu não posso deixar. O vinho é que ela é agente, eu fico contente, em mim, eu vou rechar. Nasces-te sem sempre a porta, é ex-mãe criada, em grandes castas, que foi os homens, com tênis, mesmas a mulher, adorem de gatas. Asces-te sem sempre a porta, é ex-mãe criada, em grandes castas, que foi os homens, com tênis, mesmas a mulher, adorem de gatas. E o vinho é que ela é de agente, eu fico contente, em mim, eu vou rechar. E o vinho é que ela é de agente, e o vinho é que ela é de agente, eu fico contente, em mim, eu vou rechar. Eu ando de tais que tais que sempre a morrer Não me enroque não Ando para trás e para frente Pé sem cair, peço um borrechão Eu ando de tais que tais que sempre a morrer Não me enroque não Ando para trás e para frente Pé sem cair, peço um borrechão Dê-lo bem, dê-lo bem Dê-lo bem, não posso deixar Suinha que ela é a gente Eu fico com Deus primeiro o borrechão Dê-lo bem, dê-lo bem Dê-lo bem, não posso deixar Suinha que ela é a gente Eu fico com Deus primeiro o borrechão Deve ver, deve ver, deve ver, não posso deixar Sou minha que ela é pra gente, me pôr com Deus, tô me borrachado Deve ver, deve ver, deve ver, não posso deixar Sou minha que ela é pra gente, eu fico com Deus, ninguém usa chá Pois é, pois é, pois é, é pocetina por reina Pois é, pois é, pois é, animar é brincadeira Pois é, pois é, pois é, é pocetina por reina Pois é, pois é, pois é, animar é brincadeira E a moda da concertina É uma moda afirada Quem não toca a concertina Não sabe tocar mais nada Há duas coisas na vida Que eu não sei se vale a pena A mulher bater no homem O poder ainda queira Pois é, pois é, pois é Sertir a carreira Pois é, pois é, pois é Pra limpar a brincadeira Pois é, pois é, pois é Antes de mim a bandeira Pois é, pois é, pois é Pra limpar a brincadeira É as bocinhas de Messines, são bonitas, trajo bem, por cima é só renda-se, por baixo é boa que é feio. É as bocinhas de Messines, são bonitas, trajo bem, por cima é só renda-se, por baixo é boa que é feio. Pois é, pois é, pois é, é concertina é correira, pois é, pois é, pois é, para animar é brincadeira. Pois é, pois é, pois é, é concertina é correira, pois é, pois é, pois é, para animar é brincadeira. Os moços da minha terra Vão todos bichar à rua Virem-se um para o outro A linha maior que a tua Os moços da minha rua Vão todos bichar à rua Virem-se um para o outro A linha maior que a tua Pois é, pois é, pois é É com sentido é correia Pois é, pois é, pois é Pra limar é brincadeira Pois é, pois é, pois é É com sentido é correia Pois é, pois é, pois é Pra limar é brincadeira Aplausos